Então, o senhor queria falar com a gente, né? E a gente também quer falar. A gente... Pode falar. O chapa quer folga pra ver a abertura da copa. Ah, mas vocês não vão trabalhar nesse dia. Aliás, eu não vou mais precisar do serviço de vocês aqui na padaria. Vocês estão dispensados. Chega de pisar na gente. Mostra pra ele que é que não serve mais pra nada. Já vai, Jair? Volto mais cedo hoje. Quem sabe a gente vê o segundo tempo ainda. É isso aí! Vai lá, Brasil! Chapa, será que a gente pode ver o jogo enquanto rouba a padaria? Tchau! 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 Tchau!